Vamos brincar no bosque, mesmo sem o pato estar Enquanto ele não vem, nós vamos esperar Enquanto ele não vem, deve chegar já já Vamos brincar no bosque, mesmo se a mina está Vamos brincar no bosque, mesmo se a mina está Enquanto ela não vem, nós vamos esperar Enquanto ela não vem, deve chegar já já Vamos brincar no bosque, mesmo sem o pato estar Vamos brincar no bosque, mesmo sem o pato estar Enquanto ele não vem, nós vamos esperar Enquanto ele não vem, deve chegar já já Todos nossos amigos acabam de chegar Todos nossos amigos acabam de chegar E quanto mais amigos, melhor é pra brincar E quanto mais amigos, melhor é pra brincar O bosque é uma festa, então vamos dançar O bosque é uma festa, então vamos dançar E depois todos juntos, vamos merendar E depois todos juntos, vamos merendar Vamos brincar no bosque Vamos brincar no bosque Vamos brincar no bosque Vamos brincar no bosque Ovo surpresa, uma cesta cheia Com muitos ovos para descobrir Que divertido, vamos abrir um E a surpresa já está aqui O elefante O elefante O elefante O elefante O elefante Que divertido, vamos abrir outro E a surpresa já está aqui O elefante O elefante O elefante O elefante O elefante O elefante Que divertido, vamos abrir outro E a surpresa, qual vai ser? O tocano O elefante O leão E o tocano O elefante O leão E o tocano Que divertido, vamos abrir outro E a surpresa, qual vai ser? Corangutã O elefante O elefante O leão O tocano E o corangutã O elefante O leão O tocano E o corangutã O por sorpresa O por sorpresa Uma cesta cheia Cozando mares De uma selva Que divertido Tô me abrir os ovos Que divertido O por sorpresa Na escolinha Você não para de pintar Depois no parque Correndo sem parar E quando entrar na casa A mão não está bem Mas que sujeira Cheio de chulé Vai tomar banho Você tem que entender Vai tomar banho Com esponja e sabão Esprega forte As mãos e os seus pés Cabelo limpo E o bumbum E o bumbum também Na banheirinha Que delícia está Com o seu patinho Não para de brincar Nunca se esqueça Da esponja e do sabão Depois de um banho Fica tudo bem Banho, banho É um prazer Banho, banho É um prazer Banho, banho É um prazer Banho, banho Legal Vamos brincar no bosque Mesmo o seu lobo está Vamos brincar no bosque Mesmo o seu lobo está Enquanto brincarmos O lobo dirá Enquanto brincarmos O lobo dirá Acabei de acordar Sim Vamos brincar no bosque Mesmo o seu lobo está Vamos brincar no bosque Mesmo o seu lobo está Enquanto brincarmos O lobo dirá Enquanto brincarmos Enquanto brincarmos O lobo dirá Estou me vestindo Vamos brincar no bosque Vamos brincar no bosque Mesmo o seu lobo está Vamos brincar no bosque Mesmo o seu lobo está Enquanto brincarmos O lobo dirá Enquanto brincarmos O lobo dirá Estou tomando café Vamos brincar no bosque Mesmo o seu lobo está Enquanto brincarmos O lobo dirá Enquanto brincarmos O lobo dirá Já estou pronto Já estou pronto Para brincar com você O lobo está No bosque Então vamos brincar O lobo está No bosque Então vamos brincar Enquanto brincamos o lobo da risada Enquanto brincamos cantamos sem parar O lobo está no bosque então vamos brincar O lobo está no bosque então vamos brincar Enquanto brincamos o lobo da risada Enquanto brincamos cantamos sem parar AUDO Um, dois, três, quatro! E eles não caíam, foram chamar outro elefante Três elefantes estavam balançando numa teia de aranha E como percebiam que eles não caíam, foram chamar outro elefante Quatro elefantes estavam balançando numa teia de aranha E como percebiam que eles não caíam, foram chamar outro elefante Cinco elefantes estavam balançando numa teia de aranha E como percebiam que eles não caíam, foram chamar outro elefante Seis elefantes estavam balançando numa teia de aranha E como percebiam que eles não caíam, foram chamar outro elefante Um monte de elefante estavam balançando numa teia de aranha E como percebiam que eles não caíam, foram chamar outro elefante Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E nem um patinho voltou de lá A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou Quá, 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 quá E cinco patinhos voltaram de lá Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tem uma vaca Mu ali, mu pra lá Mu pra cá e mu pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tem um copinho Oink ali, oink pra lá Oink pra lá e oink pra cá Seu McDonald tinha uma fazenda Mu pra lá E na fazenda tem um pato Mu pra lá e oink pra lá Quá, 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 quá Seu McDonald tinha uma fazenda Mu pra lá e oink pra lá Mu pra lá e oink pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda tem um cachorro Mu pra lá e oink pra lá Mu pra lá e oink pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda Mu pra lá e oink pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda Seu McDonald tinha uma fazenda E na fazenda uma festa Como ali, oink pra lá Quá, 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 aqui Au pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda Seu McDonald tinha uma fazenda Seu McDonald tinha uma fazenda E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí